No final de contas, não tem a farinha, os fios marroquinos, mas tá muito bom, também gostoso. É uma forma ótima de matar a saudade da terra. Vamos lá? Servidos? Tá boa, né? Peraí, não come mais nada, só me dê. Acabou com o prazer. Acabou com o meu irmão. Acabou com o meu irmão.